Abacus. Ai, eu vou. Não precisa hoje em dia passar legado nenhum, não, Nicole. Que coisa. Mas você não gostaria de receber essa coroa? Porque é uma coisa, né? Imagina a Gabi te passando a coroa. Acho que não rola essa magia? Você não tem esse sonho de infância? Eu gostaria, só que eu ia ficar muito nervosa também. Por quê? De receber o legado. Caso ela passe, né? Já pensou eu entrevistando a Marília Gabriela? Nossa, eu não sei nem o que perguntar pra ela. Ia ser tudo. Ia ser tudo? Eu sou a favor disso. Quem que você quer entrevistar, que você não entrevistou ainda e que você tem essa vontade? Ah, então… Começou já muito turbulento, né? O de frente com a Blogueirinha. Porque na primeira temporada era pra ir uma amiga minha, que eu não quero falar o nome dela. Pode falar! Ah, não quero. Pra depois vocês também não tomarem minhas dores, sabe? Claro que não, nunca. Não, eu ia tomar assim… Ai, a Anitta. É, a Anitta. A Anitta ia, só que acabou dando incompatibilidade de agendas. E aí, tipo, foi isso. Aí ela acabou não indo, então também não quis mais fazer o programa. Já que a Anitta não ia, também não ia ter programa. Ah, tá. Então, se ela não fosse, o programa não ia existir? É tipo isso? Não, ela não foi. Então, teve que existir. Então, o programa existiu. Só que ia ser em 2021 o programa, aí… Não, ia ser em 2020. Ia ser… Sabe quando estavam fazendo live? Aham. Aí ia ser nesse formato. Aí eu, ah, então já que não é a Anitta, também não quero mais ninguém. Aí eu lancei em 2021. Aí foi a Karol Conká. E aí, desde então, eu comecei a fazer o de frente com a Blogueirinha. E você tá mandando? Não, não é toda convidada que eu gosto, né? Por quê? O que que acontece? Você pode estar falando… Não, a Nicole foi. Não, a Nicole, eu gostei. Ela tem drama direta? Agora… Rolou alguma coisa entre vocês na gravação? Como que foi, Nicole? Foi tranquilo? Eu amo ela. Como que foi esse convite pra você também? Ai, pra mim é um sonho estar do lado dela. Eu admiro muito ela, eu adoro o humor dela. Ahn. E foi tudo. Seu trabalho, né? Seu trabalho. O que que eu faço? Hã? O que que eu faço assim que você gosta? Você é daquele jeito, entendeu? Que jeito, Nick? É sarcástico, né? Entendeu? Mas você consegue entregar, você solta, você consegue se desenvolver. Essa desenvolvedura é boa, Nicole. Não, a Nicole… Você não acha? Eu achei assim, foi incrível entrevistar ela. Porque ela fala… Eu adoro convidada que fala, sabe? Ela tem uma grande história, né? Tem uma grande carreira. Então, foi incrível entrevistar a Nicole. Mas, às vezes, quando chama alguma blogueira pra ir lá… Aí, né, você sabe como que é blogueira, né? E elas não rendem? O que você acha que acontece? Você acha que é ciúmes, porque é de blogueira pra blogueira. É… É… É inveja, né? Eu acho que tem muito disso, sabe? Recentemente, foi uma convidada no DeFrente… Uhum… É… Eu nem queria também estar falando de espondo não, sabe? Porque já passou, né? Claro. O que aconteceu, já aconteceu. Sabe? Mas… Ela ficou nervosa… Ah! Com alguma coisa que eu disse, que eu também não lembro o que foi. E ela pegou a xícara e jogou no meu rosto, ao vivo. Uhum… Foi ontem, ontem, inclusive. Mentira! E por que você acha que desencadilhou… Desencadilhou esse sistema nela, essa válvula? Eu não sei o que aconteceu. Você lembra que você falou? Porque eu acho que você é muito doce. Sim. Então, às vezes, pode… Eu não entendo por que uma pessoa tão doce… Mas ela é muito sincera, às vezes. Acho que… Você acha que essa sinceridade, às vezes, atrapalha? É, né? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. Eu acho que isso atrapalha, sim. Principalmente porque eu queria ter lançado a minha linha de make e até hoje não lancei. Eu acho que é devido à minha sinceridade. Sabe? E por que você não lançou? Tirando a sinceridade. Eu acho que… Porque, assim… De só a sinceridade, talvez a marca não flui. Tem que ter uma base, tem que ter um cosmetólogo… Mas a sinceridade é uma energia. Conta pra gente, amor. Acho que é mais a sinceridade. Não foi a falta de um laboratório, de uma marca. Foi a sinceridade. Não, é a sinceridade. A sinceridade. E aí, acabou que… A gente tava conversando. Ela primeiro chegou no programa com uma sacola da Fendi e não tinha nada da Fendi. Entendeu? Ela prometeu esse presente pra mim e tinha a base dela. Ela quem? A Mari Maria. Ela chegou com uma sacola da Fendi. É, ela chegou com uma sacola da Fendi, me prometendo presente. Não tinha. Só que, gente, se eu quiser uma Fendi, eu compro, entendeu? Não levei pro coração. Ela precisa te iludir, né? É, também não precisa. Ela achou que ela ia te iludir, né? Eu acho que… Não, eu achei que ela ia me dar. Sim, porque… Ela levou o quê, né? No patamar de blogueira que tem base hoje, que ela tá, eu acho que ela me daria sim. Entendeu? Quando eu vi a sacola da Fendi, eu fiquei quieta. E pensando, caramba, vai dar uma Fendi, isso que é a blogueira. Aí, quando eu abro, não. É a base dela. Isso que é a blogueira mesmo. Porque a blogueira faz isso, entendeu? Pra divulgar o seu produto. Então, ali, ficou meio estremecido já, sabe, gente? Acho que começou a entrevista já meio do avesso. Sim, é chato, né? Uma pessoa te prometer uma coisa e não cumprir, sabe? E ali, começou… Aí, papo vai, papo vem. Ela pegou a minha xícara e ela jogou no meu rosto. Só que ninguém sabe, que eu vou revelar hoje, que não era a água que tava ali. Era Fix Plus? Não. Era o quê? Era chá quente. Amiga! É, ela me deu um banho de chá quente. Mais uma dúvida aí. Então, eu tive… Mas é verdade ou não? É, pior que é verdade mesmo. Nossa, meu Deus. É verdade, não é brincadeira, não. Então, tinha chá quente ali e eu fiquei queimada. Na hora, eu aguentei até pra não expor ela, sabe? Porque eu não queria, né? Mas agora que passou também, né, um dia e meio. Então, acho que já tá bom já também, pra eu revelar isso. Oblô, então você acha que ela fez isso por inveja? Nossa. Ou você acha que isso tudo foi um grande fruto de um teste de desenvolvimento pra ver se a base abria, pra ver se ela fixava, pra ver se a base… Fixava na queimadura, bicho? Então, amiga… Mas sobre chás… Fiquei queimado. Mentira. Que base é essa que vai fixar sobre a queimadura dos outros? Mas pode ser que ela tenha sido… Às vezes está. É, ela tá tentando criar alguma coisa nova, Nicole. Queimar? Pra passar a base? Não, mas pra ver se é a prova a temperaturas altíssimas. Mas o que tem a ver a base com chá, menina? Não, não quero que tome minhas dores, tá, gente? Até porque a gente aprendeu muito com essa situação, né? Porque, de certa forma, eu agredi ela verbalmente e ela me agrediu fisicamente. Sim. Então, eu a perdoei e ela também já me perdoou. Então, acabou que a gente aprendeu muito com isso, sabe? Que aconteceu nas nossas vidas, né? Vocês conversaram no bastidores? Houve um pedido de desculpa? A gente conversou antes, estava tudo tranquilo. A gente conversou também depois do que aconteceu, sabe? Então, já tá tudo bem entre a gente. Mas, na hora, foi uma situação chata, né? Que foi uma dor que eu senti, né, amiga? Você vai ver, tá aí já em todos os portais, já. Foi uma dor que eu senti na hora. E eu engolia seco, sabe? Porque eu também não queria... Na hora, eu encerrei o programa mais cedo, né? Porque eu tava com dor, né, gente? Eu precisava passar uma pomada, sabe? Em mim. Então, realmente, na hora, foi bem difícil. Nossa, Blu! Ai, coisa triste. E eu não sei por quê, né, Nicole? Você que foi lá, Nicole... Isso é verdade mesmo? Isso é verdade, é zoação, né? Não é. Não. Pior que é verdade mesmo. Não é zoação. E você que foi lá no programa, você acha que tinha motivo? Porque praticamente as mesmas perguntas que eu fiz pra você, eu fiz pra ela também. Eu acho que faz parte da arte, das coisas... Até pra trazer um pouco da história e da zoação. Para, vocês estão de zoação com a minha cara. Não tô zoando. É real, teve essa tour. É teve. Ai, tô apavorada. É falta de respeito pra você dar oportunidade pras pessoas no meio e a pessoa fazer isso com você. Chamar na minha casa, a pessoa jogar chá na minha cara. É, não é. E quente ainda, né? É sair num camburão, de mulher pra mulher Marisa. Eu fiquei sabendo... De mulher pra mulher Mari Maria. Eu fiquei sabendo que isso foi tudo um complô delas pra fazer um pulo e pra desinchar. Mas longe de mim. Longe de mim. Porque amiga, você sabe que blogueiras, elas andam juntas, né? Elas falam uma da outra, mas elas estão sempre juntas. É. O jumento e o cavalinho, eles nunca andam só. É verdade. Quando sai pra passear... É babado. É babado. Pra te lembrar que é simples assim. Tudo isso e mais um pouco só vai ter aqui. É aqui. Ganha com seu som contando aquele dinho. Uau. Yeah. Coloque seu som no Spotify. Nenhum problema se você ganha mais. Coloca no seu som agora e é nome final do mês. Deixa que eu mostro como se faz. Só entra no site e se cadastrar. Coloca no seu som agora e é digital. É. 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 Digitais, digitais Nenhum problema, cê vai ter mais Coloque seu som no Spotify Fechado com a barca, cê ganha mais Ganha aquela grana no final do mês Deixa que eu mostro como se foi Deixa que eu mostro como se foi